A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Todo dia um desafio novo Qual aventura podemos esperar da floresta em mais uma jornada? Vamos, vamos! Que isso, Esther! Tu tá indo até bem, menina! Mais rápida, mais rápida! Isso, agora volta! Já estás bem no centro, hein? O salto mortal! Vamos, Esther! Não tenha medo! Estamos aqui pra te segurar! Ó, é, isso é verdade! E se cair do chão não passa, né? Pois é! Vamos lá agora, hein? Agora! Vixe, meu Deus! O que aconteceu? Calma, calma, calma! Calma aí, minha gente! Calma aí! Ela não tá machucada, não! Calma, calma! Foi tão sujo! Logo a estrela... Vamos, Esther, vamos, vamos! Eu tô com medo, Pancho! Suba e tenta outra vez! Vamos, vamos! Não, eu tenho medo! É uma ordem! Suba! Vai, vai repetir! Não posso! Ai, meu Deus do céu! Ela está nervosa! Ô, Rosa, não se meta, não! Tá legal? O que você está esperando, Esther? Eu acho que torci o pulso! Ah, ainda bem que foi só o pulso! Você vai andar no arame e não precisa ficar pendurada, não! Vai, traz de subir! Pera aí, Pancho, espera aí! Depois de ter caído, ela não vai poder repetir, não! É, será que queres me ensinar o meu trabalho, ô rapaz? Vai esticar mais o arame, vai! Pancho, por favor, olha, manda ensaiar outro número, depois eu tento outra vez, tá? Nada disso, nada disso! Tem que ser agora! Não pode fazer isso não, hein, Pancho! Sai daqui ou tu vai levar a sobra, garoto! Venha, Rafa, venha! É melhor não dar palpite! Tu é novo aqui? Então, Esther, você vai subir, ô? Eu vou! Eu vou, sim! Sai, eu saio daí todo mundo! Sai, Loura! Ninguém precisa ajudar ela! Sai, sai, sai! Vai me segurar! Eu tô aqui, fique tranquilo! E você não vai cair a segunda vez! Vamos, comece! Não, olhe para os pés, Esther! Você tem que sentir o arame na sola dos pés! Isso, isso mesmo! Salte! Bravo! Eu consegui, Pancho! Eu consegui! Mais uma vez, Esther! Vamos, mais uma vez! O Pancho é um covarde! Cala esta boca, diabo! Que ela vai dar a cambalhota agora! Silêncio, que coisa! Bravos, Esther, foi convidável! Agora pode descer, Esther, vem! E agora vai lavar a cara! Descanse um pouco! Olha, eu vou dar um calmante pra ela! Não, não, nada disso, nada disso! Pode? Calmante e álcool não combinam! Eu não bebi, não, Pancho! Ah, não minta, Esther, não minta! Até daqui eu tô sentindo o cheiro! Ah, foi só um copinho de vinho! Mas não devia! Você sabe muito bem que quando temos que trabalhar, fazemos uma refeição leve e nada de bebidas! É, eu sei! Eu prometo não fazer mais! Deve ter comido bastante bebido também! É, com a fome que a gente anda nesses dias! Desaram meu arame aí! Correndo, correndo! Como é que eu posso correr esse meio quilo montou no meu pescoço quando eu me abaixei? Como é que eu posso correr? Isso faz parte do espetáculo, Rafa! Adverte o público! E agora podem descansar! Obrigado! Mas já sabe, hein? Nada de comer! Só depois do espetáculo! Ô, gente! Sem dinheiro! Alguém pode comer! Não tem ninguém! É, depois do espetáculo vamos ter dinheiro pra uma boa ceia! Vocês vão ver! Vamos, gente! Pode ir! Deixa, Rafael! Ô, Rafael! Você espera um pouco aí! Eu quero lhe falar! Pera aí você! Se é pra me despedir, não precisa não, que eu me demito! Ô, Rafael! Não é nada disso, Rafa! Eu só quero lhe dizer que você precisa acostumar com a vida que levamos! Tu só faltou sentar a mão na cara das terras! Você deve estar pensando que eu fiz isso só por maldade, né? Ou por ciúmes! Rafael, pra começo de conversa, nós não somos casados! Cada um vive como quer! E depois, sentir ciúme de Esther é tempo perdido! Ela adora enganar os homens! Por que tu ficou tão zangado, então? Para o bem dela, rapaz! Sabe, ô, Rafael! A gente, nós, gente de circo, enfrentamos perigos todos os dias! Acontecem acidentes, é natural! Se o artista se esburrasta no chão e não morreu, nem ficou gravemente ferido, ele tem que voltar! Ele tem que repetir o número perigoso! E na mesma hora! Porque se ele não fizer isso, ele nunca mais vai ter coragem pra tentar de novo, Rafael! Eu já caí do trapézio umas três vezes! E sempre voltei lá pra cima! Talvez tu tenha vontade de morrer, né? Eu... Eu gosto muito da vida, Rafael! Eu aprendi desde pequeno que a gente não pode se acovardar! Eu... Eu era menino! Eu tinha uns seis pra sete anos! Fazia o número com meus pais, sabe? Colocávamos uma tábua sobre um cavalete! Uma gangorra! Sei! Eu ficava numa ponta da tábua, encostada no chão, o meu pai um pouco mais afastado com uma cadeira nos ombros, e a minha mãe saltava na outra ponta da tábua e eu era tirado pra cima, dava uma volta no ar e caía sentado na cadeira. E tu não tinha medo? A gente sempre tem medo no começo, Rafael, mas depois vai se acostumando. Mas uma noite, o número antes do nosso, era de uns acróbatas. É gente que salta, faz parada de mãos e tudo mais. Ah, eu sei! Eu já vi uma vez em Rio Branco. O espetáculo tava correndo bem. Os saltadores apresentaram o seu número e iam deixar o picadeiro dando saltos mortais. Havia uma mocinha, uns 15 anos, talvez. 15 anos. Ela foi saltando, saltando e não viu a cadeira que tinha colocado pra preparar o número de meus pais. E caiu de costas na cadeira. Eu não sei se se levantou mais. E logo começaram a carregá-la. Eu a vi passar. Não sabia se estava morto ou não. A música tocou, os palhaços entraram fazendo graça. E o diretor gritou que era a nossa vez. Não suspenderam o espetáculo? Não, claro que não. O espetáculo não pode parar nunca. É uma lei que temos. Eu, então, comecei a chorar. Eu não queria entrar. Meu pai me deu uma bofetada e ainda enxugando os olhos, mostrando os dentes pra pensarem que eu estava sorrindo, eu entrei. Agradeci os aplausos e dei o salto caindo na mesma cadeira que tinha causado o acidente com a pequena. E a minha mãe, depois de me beijando, explicou-me que se eu não fizesse o número, nunca mais teria coragem para repeti-lo. E a mocinha, o que aconteceu com ela? Foi para o hospital. Ficou paralítica da cintura para baixo. E a família dela? Na noite seguinte estavam fazendo o número, num esforço enorme para não chorar, vendo o vazio que ela deixara e sabendo-a no hospital. Isso não é vida não, Pancho. Mas foi a vida que escolhemos, Rafa. E só os fortes conseguem vencer. Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem. Faça favor, compadre. Ah, sim. Obrigado, comadre. Seu Luiz? Agradecido. Mas então o humildinho também é compadre, hein? Não, seu Luiz. Esse é o modo de tratar uns aos outros. Mano, maninho, compadre. É, eu preciso ir me habituando ao linguajar daqui, já que eu vou ficar, né? Então acertaram tudo? Só falta assinarmos o contrato. Mas ele já sabe todos os seus direitos e suas obrigações. É, agora o Beto vai mostrar as terras que o Luiz pode cultivar, né? É, sendo um homem só, não creio que precise o queira plantar. Como não? Só aqui vim aprender a lidar com a enxada. E, para mim, tem sido um bom tratamento para o sistema nervoso. E cansa os braços, né? Exatamente, Beto. Dou trabalho para os músculos. Vocês sabem, eu li há tempos, numa revista médica, que o homem que trabalha no campo raramente sofre de infarte ou qualquer complicação cardíaca. Minha nossa senhora, eu não sabia disso. Outra coisa curiosa. Antigamente, doenças do coração, do estômago, eram um comum entre os homens. As mulheres estavam livres. Mas hoje a gente escuta pelo rádio ou lê nos jornais e nota-se que há uma proporção grande de mulheres com essas doenças. O que é muito natural. Atualmente, a mulher trabalha fora e está tendo os mesmos problemas que antigamente só atacavam os homens. As mulheres estão lutando pelos empregos, assumem cargos de responsabilidade, têm horários para chegar ao trabalho. Precisam tomar condução, viajando em pé, em carros superlotados. Muitas têm automóvel e dirigem. Mas isso ainda é pior, Beto. Dirigir um carro na cidade estraga os nervos de qualquer um. Olha, então viva nós que temos um rio largo, podendo encostar em qualquer praia. É, e respirando o ar puro. Mas então o meu amigo está mesmo decidido a ficar a plantar? É, eu vou começar plantando arroz. Oi, Beto. Mas vai ter que esperar. Esperar o quê? Ô, gente, o arroz a gente planta quando começa a chuva, né? É. Na segunda, quinze anos de outubro. Boa tarde, Luiz. Como está, miudinho? Ô, gente, eu já estava bem, mas agora ainda ficou melhor, porque eu estou vendo uma moça bonita, né? É, pena eu não ser mais moça e sorteira. Mais importante que isso, era eu gostar de tu. Vai, e não me gosta, menina? Claro que gosto. Mas é gostar de amizade, miudinho. Você quer tomar café, Isabel? Obrigada, mas tomei lá junto do fogão. Ô, Luiz, eu fiquei contente em saber que tu resolveu ficar por aqui. Pena que quisesse ficar tão longe. Mas já aprendi com o miudinho que aqui o perto é longe. E não existe lonjura pra quem quer ver um amigo, né? Pelo menos duas vezes por mês terei que vir ao barracão entregar a borracha. Ah, mas eu não vou ficar sempre aqui, não. Promete que quando vier faz uma paradinha lá na nossa casa? Claro que sim. Isabel, teus pais foram os primeiros amigos que fiz por aqui. Os primeiros e os melhores. Sem querer ofender os presentes que também são bons amigos. Outra coisa... Tem tido notícias do Rafa? Não, que ele se mandou e nunca mais fiquemos sabendo onde está. Se ainda está vivo... Naturalmente que ele está vivo, Oxente. Talvez já esteja até em Manaus. E só agora ele vai escrever pra você. Bom, se está na cidade, está numa boa. Está nervoso, Pancho? Ah, sempre fico nervoso com as estrelas. Ah, mas hoje não há razão pra isso, Pancho. Temos gente até de pé por falta de lugar. Ah, eu sei, eu sei. Se o espetáculo agradar, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Mas se for um desastre... Cruz, credo, esse menino. Vira essa boca de cumbuca pra lá, Pancho. Tudo bem. Em pé, musga, tu conseguiu. E você, Rafael, você está nervoso? Claro que não. Não tenho nada pra fazer. Ah, mas vai ter muita coisa pra fazer. Olha, estender tapete, desmontar aparelho, carregar os outros que vão a seguir. Ah, mas esse é um trabalho como outro qualquer. Não dá pra ficar nervoso, não. Vamos lá, Tico, Tico. Bate o terceiro sinal. A ester tá agradando, hein? Pô, gente, essa menina agrada sempre, né? Bom, mas agora vem um momento perigoso, né? Silêncio, o negócio não tá bom, não. Conheu o salto. Ela parece que tá com medo, hein? Ah, medo coisa nenhuma. Vendo o povo esperando as parmas, ela tá mais calma do que a gente. Mas falciou o pé. Custou pra se equilibrar. Ah, ela sempre faz isso, menina. É charme, tal de charme, pra dar maior valor ao número. Tá pensando, né? Veja, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Conseguiu. Veja como tá agradando, meu Deus. Certo. Mas não perca tempo, esse menino rapa. Que isso? Vai tu. Vai lá, corre pra ajudar a desmontar o arame. Vamos, 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 vamos. Os balabaristas agora, gente. Podem comer à vontade, mas cuidado com as bebidas, hein, minha gente. Amanhã nós vamos dar duas sessões. Ô, Rafael, depois da ceia eu queria te falar. Tenho uma boa proposta pra te fazer. Que proposta é essa, Pancho? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Uma novela original de Amaral Gurgel